Fire! Fire! You win! Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional? Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Tchau! 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 Você ganou! Perfeito! Música Você ganhou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL HADOLKIC KEND PULL CHAREN Hadookic KEND YOU MISSED ROUMBOO YARD � olha a raiva � � � You win! Se inscreva no canal. 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 Perfeito! Perfeito! Yo, bitch! Perfect! Perfect! Perfeito! Bane! Round one! Fight! Round two! You win! Round two! Fight! Round two! Round two! Round two! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.